E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje vou te ensinar como mandar saldo da sua carteira para a corretora Pessoal, e essa estratégia serve para qualquer corretora, certo? Basta que ela tenha a moeda que você tem na carteira e a rede também, tá? Vou detalhar bem direitinho para não ter erro para a galera que é iniciante e que curte os vídeos aqui do canal Até porque esses vídeos são solicitação de você Se vocês têm alguma dúvida, solicita aqui nos comentários, diga qual é a sua dúvida Que eu vou tentar fazer um vídeo para te ajudar Vamos lá pessoal, eu vou mandar pessoal um saldo da minha carteira Trust para a Bynes, tá pessoal? Lembrando que serve para qualquer corretora, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, você já tem moeda na sua carteira e você quer mandar para a corretora Vamos lá, vou entrar aqui na Bynes Se você não tem cadastro na Bynes, link na descrição Aqui embaixo do vídeo tem todos os links da Gate, da Bynes, da Coinex Aí você escolhe qual você acha melhor Vamos lá pessoal, tem aqui na tela inicial pessoal, depósito Você vai procurar por depósito E aqui pessoal, você vai escolher qual moeda você quer depositar Um exemplo pessoal, vou colocar aqui USDC, que é o que eu tenho Mas se você tem Bitcoin, você vai colocar BTC BTC, certo? Você vai escolher aqui, nessa lupinha, qual moeda você quer enviar Primeiro de tudo, escolha qual moeda você quer enviar E segundo, você vai escolher a rede Que tem que ser a mesma rede que está sendo utilizada na sua carteira Vamos lá, eu quero enviar USDC Aí eu escolho a moeda Agora eu vou escolher a rede pessoal É muito importante isso aqui pessoal Você tem que escolher a rede que você salvou Que você guardou a sua moeda lá Se você guardou a sua moeda na carteira Utilizando a rede da Ethereum, ERC20 Você vai selecionar a ERC20 aqui Se você salvou lá na sua carteira usando a BEP2 Você vai selecionar aqui Se lá na hora de enviar para a sua carteira Você usou a rede da Solana Você seleciona aqui Se foi a da Polygon Você seleciona a Polygon aqui Então pessoal, tem que ser a mesma rede Não se engane Não vai nessa Porque a rede da BEP20 cobra menos taxa Só que na hora que você mandou lá para a sua carteira Você utilizou a rede da Tron Um exemplo Não dá certo Então tem que ser a mesma rede Imagina o seguinte Você tem um carro a gasolina E você vai colocar diesel no carro Você vai usar o combustível certo Então você tem que escolher a rede certa Para o envio No caso pessoal Eu utilizei a rede da Tron Que foi a TRC20 Que é a menor taxa que tem Então escolhi a moeda Agora escolhi a rede E aqui pessoal vai aparecer O endereço da carteira Da Binance Aí eu venho aqui e copio Agora pessoal Escolhi a moeda E escolhi a rede Agora eu tenho que ir na minha carteira E utilizar a mesma moeda E a mesma rede Para estar mandando aqui para a Binance Vamos lá Vou entrar aqui na minha Trust Vocês podem ver aqui pessoal Que eu tenho o SDC Tenho o KIN Tenho o BNB Tenho o Smart Chain E aqui pessoal Quando eu seleciono o SDC Vocês vão ver aqui no cantinho direito Que eu utilizei a rede TRC20 Para guardar essas USDC aqui Certo? Então é isso que você tem que se atentar Então agora que eu já sei qual é Já escolhi lá na corretora A mesma rede Eu vou clicar aqui em enviar Aqui eu vou colar o endereço lá da Binance Pronto E aqui eu vou informar quanto eu quero enviar Vou enviar aqui Vamos lá Vou enviar aqui 2000 O SDC Clique em ok Vou clicar em seguinte Aqui pessoal Ele vai me mostrar aqui um resumo Taxa de rede Vai me cobrar 16,8 TRX Que dá 5 reais e 23 centavos Pessoal O que acontece? Você precisa ter o que? TRX na carteira Porque se você não tiver TRX na carteira Você não vai ter saldo para pagar essa taxa de 5,23 E com isso não vai conseguir enviar lá para a Binance Porque você não tem saldo de TRX para pagar o GES de transferência A taxa de transferência desse saldo de USDC Entendeu pessoal? Então vamos aqui dar o outro apanhado Por exemplo Se você tem moedas na rede BEP20 Você vai precisar ter BNB na sua carteira Para pagar o GES de BEP20 Se você salvou suas USDC Utilizando a rede da Ethereum Então você precisa ter Ether Ethereum na sua carteira Para pagar o GES E assim por diante Se você salvou na rede Solana Você precisaria ter Solanas aqui Para pagar o GES de envio Senão você não ia enviar Ia dar erro Então é assim que funciona Tá pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido Se ainda restou dúvida É... Deixa aqui nos comentários Que a gente vai bater no papo Então tá Já está tudo no ponto aqui Eu tenho TRX Tá? Que é TRON Aqui eu tenho E aí eu vou clicar em confirmar Vou colocar minha senha E olha só pessoal Vai ser feita a transferência Agora pessoal É só questão de aguardar O tempo da rede Para que seja confirmado O depósito na corretora Vou voltar aqui na Binance Para a gente ficar acompanhando Tá pessoal? Aqui ó Aqui pessoal Tá aqui a lista Das moedas que eu tenho Aqui na Binance Tá? No menu carteira E já já vocês vão ver Que vai aparecer aqui ó O SDC Deixa eu ficar atualizando aqui Para vocês verem Olha só A minha mensagem no celular ó Depósito feito com sucesso De 2000 SDC Vocês vão ver que agora Eu vou atualizar aqui ó E já está aqui meus SDC Vou habilitar aqui Para mostrar Para vocês verem Olha aí pessoal 2000 SDC Que dá 10 mil reais Certo pessoal? Então é assim que você faz Tá pessoal? Se atente Na moeda Se você Vai enviar Shiba Se você vai enviar Bitcoin Se você vai Enviar Ethereum Lembre-se De escolher A mesma rede Aqui na corretora E lembre-se Muito importante De ter A moeda Utilizada na rede Para pagar o gas Caso contrário Você não vai conseguir Enviar Porque você não tem Combustível Para estar Concluindo Essa transação Então pessoal O vídeo de hoje Era esse Para tirar dúvida De um seguidor Eu espero ter ajudado você Um forte abraço Fique com Deus E tchau tchau Fui